www.youtube.com.br Acho que é aleatório. Boa pergunta. Vocês estão em jogo? Não, estou falando. Estou como espectador. Espera aí, mano. Estou espectador de que jogo? Cara, é um X-treino. É, eu sou o Paxi que bugou, mano. Estou espectador de 2x1 da guild. Caralho, está bugadaço. Estou no X-treino da guild aqui. Também estou fragando. É o X-treino aqui. Caralho, bugou mesmo. Mas está falando que o Frippi não tem bugado. Galera, tem a GX aí. Olha. Aí depois o Frippi não é bugado. Juntou duas cores de telador. Tem que economizar. Eu estava aqui gravando e do nada. Estou ouvindo a voz. É, quando eu jogava X-Zoom também acontecia isso muito, cara. Não, mas eu não estou jogando. Estou aqui expectando também. Estou aqui esperando também. Caralho. Ele está controlando. É contra o esquadro, né? É, se é. Não, aqui é normal mesmo. Duas bermudas e... Eu estava ouvindo tudo lá no home ou uma mulher falando aí. Eu não sabia quem era. Não, eu não sou. Eu estava mutado o jogo todo. Eu sou uma mulher. É, eu sou o Fernando. Eu sou o Fernando. Eu sou o Fernando. Eu sou o Fernando. Se gritando aí. Pode matar o Vitor, porque ele está indo para o gás. É, realmente. Se tiver nada aqui no meu não é. É que eu nunca vou falar que a gente morriu dentro. É tu, Fernando? É que eu vou falar, tá? Iiii, não tá aí, não! Fernando, né? É tu? Mas valeu aí, rapaziada. Já acabou o posto. Falou. Se quiser adicionar aí, ó, TNP. Contei sim, Ana. Pera, pô. Pera. Pera do quê? Você ficou passando na frente também, é eu? Ele dá um tiro, Vitor. Pera. Ai, que... Ó, quem te deita foi o Marlo. Ó, o Marlo fica deitando os outros, mano. Vamos, né, gente? Não! Não! Ahahahah! Não! Aaaaah! Pode bater não, moleque! Eu fico em mesmo. Tá bom, ó Vitor, vem aqui dois, ó Vitor, vem aqui dois de novo Tá bom, mano, não comprei arma Não dá pra jogar, não Ah, tem que me dar duas de novo, não Não tem energia, Vitor Dá um gelo, ah, peraí, deixa eu dropar a MP Não quer abrir a menchila, tá travado Vou morrer pro gás, esse droga Já era, Vitor, só a banana aqui Tá travado, Vitor Iste pode pegar a menchila, Strickland? Eu estou desligando a chamada, eu vou parar pela calça. Vamos cair o outro para a Azuca, deixamos o PPP em paz. Eu vou acordar. Aí está, aí está, aí está. Vamos, eu vou acordar. Eu vou acordar. Ele acabou a vergonha? Não, tá certo. Ô, Gui! É tão rápido, meu Deus. Boa parte. Ah, o frango. Ele ganhou! Porque ele esquitou. O campeonato aconteceu. Cadê? Foi eliminado. É, é lindo. Ele ganhou. 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 travou mesmo, porque aqui você tá andando não eu parei? não, você tá andando você morreu pro gás já era já era, já perdeu é, já escapou é, já era é, já era doze do capeta, menino olha, Fablin olha o gelo aqui olha o gelo aqui olha o gelo não é colocou o gelo infinito não, mano não ô, Betinho moleque, quem? eu tô ouvindo esses caras como? vai morrer de vez vai morrer eu vou ter lá o casal vale o gelo aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?